Está na hora de chamar o nosso convidado especial de hoje. Ele está cá para responder a todas as vossas perguntas. É o NERVO! Olá! Tudo bem? Bem-vindo! Oh, meu Deus! Temos claque. Temos claque. Estão ali bué pessoas a acontecerem. Tudo bem, rapazito? Está tudo, obrigada. Está tudo? Olha, tu já assististe alguma vez a este espaço? Já, ou do manzara. Não mintas, não mintas as pessoas. Ou do manzara. Portanto, só estou preparado para responder às perguntas que fizeram ao manzara. Ok. Quanto é que pôs com café e coisas assim. Coisas fora disso, esquece. Não contem comigo. Queres que está a tu, Carolina? Temos aqui algumas que são complicadas. Há aqui uma que me chamou. Ah, pois. Eu li só a pergunta que dizia Porquê que o Sáquia é o teu ídolo? E depois reparei que foi o próprio Sáquia que escreveu. Portanto, vamos já desmentir isto. Sáquia, tu não és o ídolo de ninguém. Não, mas a Ana Bernardes pergunta quem é o teu ídolo. O meu ídolo. Mas, o que é? No humor? Não, o teu ídolo. No geral? No geral, se tiras algum. É pá, eu gosto muito do Tyler, da Creator. Não sei se vocês conhecem. Ele é um humorista, sim. Podia ser no geral. Porque, pá, ele pegou nos amigos dele e tornou-os todos músicos. Basicamente, conseguiu fazer uma produtora de rap. Wolfgang. Wolfgang. E pronto. Também gosto muito do Tyler. Já viste, temos tanto em comum. Vamos arranjar aqui um memório. É isso. Mas na comédia? Assim, referências para ti? Na comédia, gosto bem do Bruno Nogueira. Que choque. Sério? Ninguém estava à espera desta. Gosto do... Gosto do Ricardo Arugues Pereira. Outra. Claro. Outra que também ninguém sabia. Achas que estamos bem servidos, a nível de comediantes em Portugal? Acho que também gosto... Não, não estou a falar dos políticos. Estou a falar mesmo dos comediantes. Também gosto bastante do Rui Cinel de Cortes, que têm um humor um bocado já mais hardcore. Mais negro. Já. Isso, basicamente, são esses três. Ok. Segue tu? Ai, queres que eu siga? Pedro Tostas. Vamos lá, para a última família. Então vá. O Raul Filipe pergunta-se, já acabaste de tirar a carta? Não sei. Não. Não. Ainda não. Ainda não. Olha, muita gente passou no nosso Facebook a querer saber como é que isto tudo começou para ti, nomeadamente a Nélia Silva e a Maria Coelho que perguntou o que é que te motivou a fazer vídeos para o YouTube? Eu era uma altura em que basicamente tinha muito tempo livre e comecei a ver vídeos de YouTube de outras pessoas e tive vontade de fazer os meus. E como é que foi à primeira? Foi mau. Foi muito mau. O meu primeiro vídeo é tipo péssimo. Ainda está apostado? Ainda está. Mas não vamos ver. Não, agora temos uma surpresa. Bora lá, entra o vídeo. Não, vamos ao Facebook. Vamos ao Facebook. Não sei se vamos, vamos? Vamos. Foi a indicação. É livre. Estamos a ir. Não, afinal não. Ah, aí está. Vamos sim. A Neuza Mamet pergunta simplesmente se casas com ela. Népia. Népia. Assim, numa resposta rápida, a resposta é Népia. Portanto, Neuza, boa sorte. Hás de encontrar um rapazinho. Olha, mas continuando no campo do YouTube, quem é que são os teus youtubers favoritos? Portugueses ou estrangeiros? Eu gosto muito do PC Siqueira, que é brasileiro. Também do... O nome do canal dele é Capum Desce Desce, mas ele chama-se Destry. Fácil de dizer, não é? Destry. Destry. Procurem. Tudo bem. Sigam este rapaz. Olha, uma pergunta que vem da Carolina Torres. Ah, é... Quem é? Quem é essa? Não, mas por acaso agora estava a pensar, tu estavas a dizer que o teu primeiro vídeo foi um bocado estranho e não sei o quê. Como é que é para a tua mãe ou para o teu pai, tipo, ver-te assim de vez em quando com a câmera a fazer coisas e não sei o quê? Como é que é para eles verem-te a trabalhar? Eles já sabiam que eu era um bocado maluco. Pois. Tipo, não estranharam muito, mas... Mas pronto, eu agora de olho para falar para as câmeras. Exato, agora coitadinho. O homem já não está a falar sozinho. É uma câmera, não sei. Mas agora já estão habituados, não é? Mas como é que isto arrancou mesmo para ti? Tu fizeste o primeiro vídeo, depois foste fazendo e sem explicação a coisa foi crescendo, tu andaste a espalhar pelos teus amigos. Como é que tu explicas a popularidade? Sim, eu ia dizendo aos meus amigos e não sei o quê, mas aquele boom grande foi sem eu estar à espera. Ainda te lembras quando fizeste refresh e de repente ou quando abriste o computador e as visualizações tinham duplicado? Foi uma grande subida, uma vez que o Rui Unas partilhou um vídeo meu na página dele. É pá, tão bom, não é? Agradeço ao Sr. Loro. Obrigado, Unas. Obrigado, Sr. Loro. Por teres partilhado os meus vídeos também. Olha, agora o telefone. Bora, vamos ao telefone. Vamos falar com a Ângela. Ângela. Olá, Ângela. Olá. Será que é agora que eu posso falar? Olá. Olá. Olá, Ângela. Tudo bem? Tudo e com você? Também. Ângela, perguntas para o NERB. Bora lá. Tipo, como é que é ser NERB? Tipo. Normal. Vou à escola, aulas de condução, depois chego a casa, às vezes faço vídeos. É isso. Básico, é só isso. É, pois fazer vídeos para a NERB é normal. Então não é? Fazer vídeos para a NERB é normal. Não achas? Ângela. Como é piada, era eu. Tu achas que não? Estamos a falar do NERB errado. Não, não estamos. Não, não, não. Olha, Ângela, tu és uma grande fã do NERB, pelo que eu estou a ver. Ah, tipo, eu conheci o NERB por uma coisa minha. Aham. Mas, sim, às vezes até vou ver os vídeos já. Às vezes? Só assim, de vez em quando. Só assim, de vez em quando. Tens mais alguma pergunta, Ângela? Era isso, qual é que era a ser NERB, mas não tem a ver que é uma pessoa normal como eu. Está bem. Então, olha, um beijinho para ti, Ângela. Olha, eu sei que há bocadinho já estavas a ouvir quando nós estávamos a debater o que é que tínhamos perguntar. Alguém fez a mesma pergunta que eu, que é o que é que tu pensas fazer a seguir? Depois dos vídeos? Depois, não, depois de acabar a carta. Agora depois de acabar o secundário, depois teres a carta. O que é que tu queres continuar na comédia, vais conjugar, tentar conjugar isso com outra coisa? Em princípio, eu vou para a minha ilha no Havaí. Ok, já compraste-te? Não, estou... Se houver oportunidade para eu continuar a fazer alguma coisa que tenha a ver com isso, claro que eu vou aproveitar essa oportunidade, não é? Mas estás a estudar o quê, por exemplo? Estou a acabar a matemática. E depois o quê? É tudo a ver. Não está a acabar o secundário. Matemática, piada, isso para mim é ótimo. Mas depois já pensaste que curso é que vais tirar a seguir e o que é que tu queres? Não, não faço ideia, nada disso. Está bem. Mais, Carol? O que é que Donald se parece no banho? Não, ok, está bem. Olha, que aquilo ainda é bastante complicado. Olha, está aqui uma pergunta muito interessante e vamos fazer um bocadinho de silêncio para isto. É o Miguel Gonçalves que pergunta se gostas de arroz no Facebook. Nem por isso. Não vê mais nada, não é? Não és um fã de arroz? Arroz desiludo um bocado, porque não sabe muito a nada. É muito no prato, mas depois não tem. Podes fazer um vídeo sobre isso, sobre arroz? Podes. Ou não. Você tem certeza que já fizeste, diz a verdade. Nunca. Sobre arroz, não. Acho que esta é a tua oportunidade. Olha, o João Silva tem uma série de perguntas para ti. Mereces ou BMW? BMW. Nike ou Adidas? Nike. Saque ou leitão? Leitão. Leitão. Lá vai, pronto. Lá vai. Mas para comer? Não sei. Para comer? Leitão. Sim. Mal por mal, leitão. Olha, há outra no Facebook, salve seja. É a Joana Alves e pergunta, o que é que os teus pais dizem de fazer vídeos disso? Ganhas algum dinheiro? Eu perguntei isto há bocado, mas pronto. Obrigada, senhor produtor. Mas ganhas algum dinheiro? Já houve aí alguma tentativa de... Ganho algum dinheiro? Agora já dá para ser parceiro com o YouTube. Não é mesmo com o YouTube, mas há uma empresa que as outras empresas pagam-lhes para ter publicidade nos nossos vídeos e nós recebemos uma parte do que essa empresa recebe. Mas daria para viver? Por enquanto, para mim, não. Claro. Mas talvez... Não sei. Por enquanto, para ti, não. Eu tenho uma renda para pagar. E uma ilha para sustentar no appai. Por enquanto, com o número de visualizações que eu tenho agora, mas está a crescer. Qual é a média, assim, de normal... Um vídeo... Ok, este foi fixe e até muita gente viu. Quantas visualizações é que isso representa? Cento e tal mil. Qual é que foi o máximo de visualizações que estiveste no vídeo? Duzentas e tal mil. Boa. Como é que é para ti lidares com isso? Há pessoas que também têm a parte negativa, não é? Como é que tu lidas com os famosos haters? Eu não respondo. Deixo estar. É como eu. Boa. É bem jogado. Olha, reconhecem-te muitas vezes na rua? Sim, algumas vezes. Perguntar a Filipe Amarco. O que é que te dizem? Ah, és o nervo. E eu digo... Ah, desculpa, não me fiz de propósito. E eles... Pronto, assim, podes tirar uma foto ou essas cenas. Mas o tira-te, cobras dinheiro pelas fotos? Não. Por enquanto. Também. Mas acontece-te já com muita frequência? É diário? É. Depende. Na minha zona não, mas quando vou para os lados de Lisboa, onde há mais gente. Lisboa, pois. Lisboa é uma cena. Olha, outra pergunta da Carolina Torres. Não sei, ainda não me apeteceu olhar para o papel. Como é que foi depois na escola? Isso deve ser uma cena muito engraçada, porque tu andavas na escola e de repente ficaste um bocado famoso. Como é que foi? Na minha escola não ligam muito. Não ligam muito. E as miúdas? Da minha escola? Não. No geral. Pronto, vocês vêm falar comigo às vezes por ser um nerd. Sabem que tu existes. Por ser um nerd. Isso é muito bom. Diz lá, não, mas se não quiseres, podes não dizer. Não sei. Não, tipo, vêm a falar comigo, tenho mais pedidos no Facebook e isso, mas não é nada tipo garanhão agora. Sei, sou o nerd. Oh, bitches and stuff. Ok, pronto, está respondida a pergunta. Mas temos a Priscila Batista, que pelos vistos é a tua fã, que pergunta se sempre foste assim tão giro. Eras um miúdo giro, quando eras pequenino? Não, era um bebê gordo. Gordo? Gordo? Como é que eras gordo? Era um bebê gordo. Aliás, ainda tenho a pele de gordo. Olha, ele ainda tem pele de gordo. Só que agora já não tenho a carne. Para encher isso tudo. Eras um bebê gordo. Depois cresci. Mas só... A gordura que eu tinha em bebê, o peso, era o mesmo. Depois só cresci. E foi-se espalhando. Não como um arroz, é o truque. Ficam assim, bonitos e magrinhos. Exato. Como o nerd. Deixa ver. Ana, és tu, és tu? Sou eu? Quem é que são os teus amigos do peito? O André Páscoa, quero saber. Quem é que são os meus amigos do peito? Olha, já há ali pessoal a levantar a mão. Mas é para dizer nomes? Sim, quem são os teus melhores amigos? Quem são os teus amigos mesmo? À sério. Tenho alguns. Tenho, sei lá, o Freddy. O Conviguito. É fixe. O Conviguito é fixe. Mas assim, os teus grandes amigos são amigos da escola? São amigos de quando eras pequeno? São amigos de quando era pequeno. E da escola? Porque lá está, os meus amigos da escola acompanham-me desde que eu era pequeno, basicamente. E eles são os teus maiores atos? E eles são os... Não. Nada. São os meus maiores haters. Isso é sempre assim. Isso é bom. Isso é bom sinal, quer dizer que são mesmo teus amigos. Olha, o Paulo Roque tem uma pergunta interessante também, que é se eras ou se és um bom aluno? Era. Não. Agora há matemática. Era, mas agora não. Não. Olha, com que idade é que tiveste a tua primeira câmara de filmar? Pergunta ao António Reis. Foi já depois de começar a fazer vídeos. Eu comecei a fazer com uma câmera fotográfica dos meus pais. Uma qualidade mesmo, parecia que estava a gravar com uma batata. E depois, quando comecei a fazer vídeos e... Desculpa, estou a imaginar-te a gravar um vídeo com uma batata e a tentar passar por USB. Isto não está a dar. E depois, quando comecei a fazer vídeos para o YouTube, pedi aos meus pais uma câmera e eles compraram. Muito bem. E ainda é a mesma. Vive-se bem, não é? Olha, temos uma menina ao telefone. Sim. A Tereza. A Tereza. Olá, Tereza. Eu só queria dizer uma coisa. Calma, Tereza, calma. Relaxa, Mila. Relaxa, Tereza. Está tudo bem? Sim, tudo bem. Ele está aqui ao teu lado, Tereza. Estás-nos a ligar de onde, Tereza? Estás a ligar, porque é luz. Pois estás, pois estás. E és fã do NERV. Claro que sou. É minha irmã durante o início do NERV. Estás-te a espumar neste momento. Vem calma. Respira fundo. Tereza, bora lá. O que é que tu queres dizer ao NERV? Eu queria perguntar ao NERV como é que ele se vê daqui a 10 anos. Boa pergunta. 10 anos. Com alguma barba, espero. Porque já me estou a ficar um bocado preocupada. Nunca mais. Quer dizer... Pelos no peito, não? Pelos no peito. Passo. Essa passo. Mas barba, sem dúvida. E a continuar a fazer vídeos. Vais continuar. Quer dizer, se calhar é melhor não, não é? 10 anos a fazer vídeos. És capaz depois de ter que arranjar um trabalho. Uma coisa assim. Uma vida. Mas o McDonald's tem um tempo livre. Tem um tempo livre. Até posso fazer lá dentro. Nos intervalos. Quiçá. Tereza, mais alguma pergunta? Não, era só mesmo aquela pergunta. E nós adoramos, eu e a minha irmã, adoramos o circuito e também adoramos o NERV. Obrigada. Um beijinho para ti e para a tua irmã. Obrigada. Beijos. Beijinhos. Fica bem.